Pois este é um arado antigo pois de Aralaterra o tenho aqui de exposição ou de exibição em La Redoma, La Rotunda, pois estes eram alados por animais, pois estes supostamente por cavalos e o ponem aqui em decoração bem bonita a mostrar aqui um pouco o interior de La Redoma, La Rotunda, já está grandíssima, tem árvores por toda parte Pois estamos aqui em Xabanoz em La Redoma, Numa de La Redoma, La Rotunda, que está bem bonita, por certo, pois Pois e como eu também sou amante das coisas bonitas, quando as vejo, pois, me gusta compartilhar com vocês também E a ideia, pois, é que o desfrutem, pois, aunque não podam ver-lo fisicamente, pois, por pelo menos virtual E aí 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 Outra criação. 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 Tchau. 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 Todas as construções são em pedra alascada. Tchau. Tchau. Pois é, cá se estão filmando um matrimónio, pero... Outro chafariz. Claro, mas isto já não funciona. Aqui era onde a gente da vila, pois, se vinha a abastecer de água. Antes de haver água de canalização. Bom, família. Vamos deixar este vídeo por aqui. Com esta primícia de um próximo vídeo. Aqui na cidade medieval de Cremiu. E... Bom, pois. Família. Os que são novos. Que estão chegando por primeira vez ao canal. Que não se olvida em descrever-se. Que com isso, pois... Vos facilita a visualização dos vídeos, dos vídeos. Que são automáticas. Cada vez que nós subimos... Algum vídeo, pois... O YouTube, automaticamente, vos comunica. E... É só meter o dedo. E visualizar, pois, o vídeo. O vídeo. Pois, como se subiam os granos a os celeiros. Para guardá-los durante o ano. Com essas rondanas. Bom, e os que já somos família, pois. Não se olvidem de visualizar os vídeos. Os vídeos. Compartir-los com os amigos. Com a família. Deixem o like. Que isso é super importante. E, pois, se vocês gostam do nosso trabalho. Pois, deixem os comentários também. Pois, já veem que podemos melhorar. Porque, como tudo isto é improvisado. Claro que, é o objetivo do nosso trabalho. Não é aportar qualidade, senão conhecimento, pois. Mas, tentaremos melhorar o melhor. O que se pode, pois. E, pois. Dentro de nossas condições, pois. Esta é uma pesa, ou uma balança romana. Para pesar os veículos, pois. Camiones daquela época pequenos, claro. Hoje em dia já está inactiva. Já não funciona. E também já é muito pequena. Para os veículos de hoje em dia. Para os camiones. Bom, família. Com este panorama. Reciba um grande abraço deste vestro amigo e servidor. E vamos a dar por terminado este vídeo. Por finalizado, pois. Tchau, até ao próximo.